trabalhar fora de casa se transformou em uma necessidade e essas crianças passaram a não ter para onde olhar então antes elas olhavam para o que estava acima delas elas olhavam para o pai, para a mãe, para os professores, irmão mais velho então as crianças dentro de uma família, dentro de uma aldeia tinham várias idades então elas viam uma criança pequenininha, ou seja, como que se cuida de uma criança pequena então o que uma criança pequena necessita, ela tinha experiência do que tinha acontecido com ela quando ela era pequenininha, olhando outras crianças pequenas depois ela tinha experiência do que era ser um adulto porque ela via diante dela o que era ser um adulto, o que era ser maduro e aí com toda essa realidade mudando, as crianças passam a procurar umas às outras porque as referências de adulto já não estão mais tão perto dela o que passa a ser para ela referência são as crianças da idade dela inclusive na escola elas passam a ser estratificadas pela idade então desde que elas entram na escola lá com um aninho, dois aninhos as crianças de um aninho só convivem com crianças de um aninho dois aninhos só convivem com crianças de dois aninhos e vai assim até o ensino médio então elas param de olhar para os seus pais, seus irmãos mais velhos, professores para começarem a olhar para os seus pares então os seus problemas, as suas questões, as coisas que elas querem aprender do mundo o sentido da vida, elas aprendem com os seus pares ou seja, é um cego guiando outro cego praticamente e é isso que a gente deseja para os nossos filhos a gente quer que eles socializem que eles estejam com crianças da mesma idade que os nossos filhos como se eles fossem capazes de aprender alguma coisa com um amigo e a gente não só faz isso ao estratificar e fazer com que os nossos filhos convivam sempre com crianças daquela mesma idade e eles perdem essa visão grande do que eles serão quando eles crescerem porque eles têm pouco contato com adultos nesse sentido elas acabam olhando para os seus pares não só na escola hoje em dia piorou ainda mais porque elas olham para os seus pares nas mídias sociais mas numa realidade que não é uma realidade verdadeira ela olha só uma parte das mídias sociais não uma parte das mídias sociais uma parte do que é a vida daquela pessoa daquela criança entende? e daquele adulto aquele adulto aquele adolescente jovem só mostra para ela uma parte da realidade e ela passa a desejar essa realidade a trocar com essa realidade que é uma realidade totalmente cortada e a trocar com os seus pares a visão de mundo que os seus pares têm e a gente quanto o pai a gente não porque a gente é muita gente porque eu não faço isso mas é muito comum ver os pais exigindo determinada ação dos seus filhos baseado nos pares então ele fala meu filho olha lá o fulianinho ele está andando de tênis se o filho, sei lá não quer botar o chinelo ele está comendo tudo olha lá o fulaninho ele está estudando tudo que ele tinha que estudar olha lá o fulaninho que está tirando boas notas olha lá o fulaninho que não sei o que lá né? então de fato a gente acaba modulando o que a criança tem que fazer olhando para os pares então a gente baseia a ação dos nossos filhos no que os pares estão fazendo e aí depois é engraçado que os próprios pais reclamam quando eles fazem isso quando eles são adolescentes eles falam mãe, mas está todo mundo indo na festa é meu filho mas você não é todo mundo é mãe, mas aí a senhora está sendo incoerente porque a senhora me ensinou a vida inteira a ser igual a todo mundo né? eu passei a vida inteira olhando para os meus pares e fazendo tudo que eles estavam fazendo daí agora eu não posso mais fazer então acaba ficando uma coisa um pouco estranha e de fato acaba que eles olham para para quem está ao redor e essa é a norma de conduta então é a gente exige que os nossos filhos socializem é isso que eu falava antes quando eles não têm um núcleo quando eles não têm uma perspectiva de futuro nesse sentido do que eles querem ser quando crescer a gente vai ver que os pais para eles para essas crianças eles não veem os pais agindo eles veem os pais dentro das suas casas descansando estando com eles como bons amigos estando com eles vendo televisão jogando videogame brincando de futebol então eles não têm a mínima noção do que é uma vida adulta eles não têm a mínima noção do que é ser um ser humano maduro entende? os próprios pais não querem dar irmãos a essas crianças porque têm medo de que sofram quantas vezes uma mãe está grávida e as pessoas falam nossa, tadinho vai perder a realeza não vai ser mais aquilo que era quando a chegada de um novo irmão é uma grande oportunidade para aquelas crianças vejam o que a mãe fez por ela o que ela pode fazer por aquele novo ser que precisa do grande de alguém que já passou por aquilo e que pode ensinar grandes coisas a ela enfim então acaba que essas crianças sabem mais sobre a vida dos influencers a vida dos seus pares do que da vida dos seus próprios pais da sua própria família eles não têm noção de história familiar e muitas vezes mais grave ainda os seus antepassados os seus pais avós e tartaravós em determinadas linhas de psicologia se transformam em pessoas que na verdade só trouxeram mal a ela foi por causa deles que você tem esse sintoma é por causa deles que acontece isso e isso e isso na sua vida então eles não têm um sentido de história familiar dos pais dos avós porque às vezes nem esses pais sabem da história da família deles não sabem cadê os heróis dessa família não é possível que é uma família que não tenha história toda família tem história toda família tem pessoas boas e a maneira como a gente conta e muitas vezes é um problema do brasileiro a gente não consegue olhar para a vida de uma pessoa e relatar o bem que ela fez a maneira como ela fez por causa daquela coisa que eles também falavam em aulas anteriores não fez mais do que sua obrigação enquanto muitas vezes fazer a nossa obrigação é tão difícil então acaba não tendo essa visão de que puxa vida uma simples mãe de família que cuidou dos seus filhos tem um valor enorme e muitas vezes infelizmente os próprios avós olham para a sua história e olham com tristeza para a sua história ah porque eu tive tantos filhos e aí eu não pude fazer isso isso e isso ah porque não sei o que daí só tem histórias ruins de fato da vida então as crianças não palpam essas realidades que são realidades maravilhosas e que muitas vezes não porque elas não existem mas porque as pessoas não sabem ver entende? é quantas pessoas são capazes de olhar uma situação e transcender essa situação e aí e aí Amém.